Chega de corrupção, de mentira sem explicação É um estado de pelas pro ar, não dá pra continuar Chega de insegurança, de violência aqui na vizinhança O déficit é zero, o governo também Governo nos trata com desdém Chega dessa economia que tira dinheiro de quem mais precisa Não dá aumento pra educação, mas planeja comprar um avião Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar, vem com a gente cantar Vem com a gente lutar, vem com a gente gritar Fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de governadora, que ofende a classe trabalhadora Que corta os serviços e aumenta o salário, só dela e dos secretários Chega do desgoverno que corta o direito de muitos Quem chegou aqui pra nos desrespeitar Vamos mandar embora, não pode continuar Chega de IEDA! Chega dessa autoritária, que vai embora em seu avião Ou longemada em um camburão Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de corrupção, de mentira sem explicação É o estado de penas pro ar, não dá pra continuar Chega de insegurança, de violência aqui na vizinhança O déficit é zero, o governo também Governo nos trata com o desbem Chega dessa economia, que tira dinheiro de quem mais precisa Não dá aumento pra educação, mas planeja comprar um avião Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de governadora, que ofende a classe trabalhadora Que corta os serviços e aumenta o salário Só dela e dos secretários Chega do desgoverno, que corta o direito de muitos Quem chegou aqui pra nos desrespeitar Vamos mandar embora, não pode continuar Chega de IEDA! Chega dessa autoritária Que vai embora em seu avião ou longemada em um camburão Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de corrupção, de mentira sem explicação É um estado de penas pro ar, não dá pra continuar Chega de insegurança, de violência aqui na vizinhança O déficit é zero, o governo também O governo nos trata com o desbem Chega dessa economia, que tira dinheiro de quem mais precisa Não dá aumento pra educação, mas planeja comprar um avião Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de governadora, que ofende a classe trabalhadora Que corta os serviços e aumenta o salário Só dela e dos secretários Chega do desgoverno, que corta o direito de muitos Quem chegou aqui pra nos desrespeitar Vamos mandar embora, não pode continuar Chega de IEDA! Chega dessa autoritária, que vai embora em seu avião Ou longemada em um camburão Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de corrupção, de mentira sem explicação É um estado de penas pro ar, não dá pra continuar Chega de insegurança, de violência aqui na vizinhança O déficit é zero, o governo também Governo nos trata com o desbem Chega dessa economia, que tira dinheiro de quem mais precisa Não dá aumento pra educação, mas planeja comprar um avião Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de governadora, que ofende a classe trabalhadora Que corta os serviços e aumenta o salário Só dela e dos secretários Chega do desgoverno, que corta o direito de muitos Quem chegou aqui pra nos desrespeitar? Vamos mandar embora, não pode continuar Chega de IEDA! Chega dessa autoritária, que vai embora em seu avião Ou longemada em um camburão Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de corrupção, de mentira sem explicação É o estado de penas pro ar, não dá pra continuar Chega de insegurança, de violência aqui na vizinhança O déficit é zero, o governo também Governo nos trata com o desbem Chega dessa economia, que tira dinheiro de quem mais precisa Não dá aumento pra educação, mas planeja comprar um avião Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de governadora, que ofende a classe trabalhadora Que corta os serviços e aumenta o salário Só dela e dos secretários Chega do desgoverno, que corta o direito de muitos Quem chegou aqui pra nos desrespeitar Vamos mandar embora, não pode continuar Chega de IEDA! Chega dessa autoritária, que vai embora em seu avião Ou longemada em um camburão Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de corrupção, de mentira sem explicação É um estado de pelas pro ar, não dá pra continuar Chega de insegurança, de violência aqui na vizinhança O déficit é zero, o governo também O governo nos trata com desdém Chega dessa economia, que tira dinheiro de quem mais precisa Não dá aumento pra educação, mas planeja comprar um avião Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Chega de governadora, que ofende a classe trabalhadora Que corta os serviços e aumenta o salário Só dela e dos secretários Chega do desgoverno, que corta o direito de muitos Quem chegou aqui pra nos desrespeitar Vamos mandar embora, não pode continuar Chega de IEDA! Chega dessa autoritária, que vai embora em seu avião Ou longemada em um camburão Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar Vem com a gente cantar, vem com a gente lutar Vem com a gente gritar, fora a IEDA! Ela não pode continuar